Construir um plano de negócio. O que é que é um plano? É definir quais as metas que se quer alcançar com determinado negócio, definir os objetivos a atingir, definir qual caminho que se vai tomar para alcançar esses objetivos, definir o modelo de negócio, definir muitas mais situações que eu não vou dizer muito por melhor neste vídeo. O objetivo é apenas falar-vos aqui da questão de que devem desenvolver um plano de negócios para poderem realizar o vosso negócio. Obviamente que existem planos de negócios que no papel podem ser muito interessantes, mas depois na prática, quando o negócio está a ser executado, não traz assim tanto retorno, portanto a expectativa não se traduz na realidade. Existem outros que o plano de negócio pode ser mais, portanto não tão ideal e depois na prática acaba por ser excelente. Por isso não se sabe 100% ao certo, obviamente que há negócios que sim, é mais fácil de saber. No entanto, aquilo que devem fazer é sempre um plano de negócio, por mais básico que seja, até porque depois em determinado momento podem precisar do plano e se ele já tiver feito, tanto melhor. Por isso, fazer um plano de negócio, possivelmente eu poderei falar noutro vídeo das etapas que constituem um plano de negócio, mas neste momento, neste vídeo, apenas vocês querem indicar se querem desenvolver um negócio, façam um plano. O que é que é um plano? É um documento que pode ser em PDF ou Word, com tudo aquilo que é necessário para desenvolver o negócio. Por esta semana ficamos então por aqui, vemos-nos no próximo vídeo. Adeus! Tchau!